Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer Você porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim E o meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você quem me faz feliz Você quem me faz cantar Assim E o meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você quem me faz feliz Você quem me faz cantar Assim Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer Você porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei De mim E o meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você quem me faz feliz Você quem me faz cantar Assim E o meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou